Que ideia é essa de dizer que é o governo dos pobres? É o governo que apoia os pobres. Se a gente só vir a ajuda aos ricos, ajuda a Odebrecht, que é uma empresa que foi quebrada por corrupção, mas que está sendo ajudada agora com outro nome, entrando aí no mercado, para atuar com outro nome, com a ajuda do governo, ajuda, tem patrocínio de empréstimo aí, que vem do governo, que seria o dinheiro público, o dinheiro para usar com toda a população e não ajudar apenas um grande empresário, uma grande empresa. E aí, o dinheiro da Lei Rouanet, por exemplo, por que que não, ao invés de ajudar os milionários, esses cantores já famosos, ele pega esse dinheiro aí e não vai transformar em nada, porque ele já está famoso, então ele já tem a sua força por si só. Por que que não divide o dinheiro que dá para um desses artistas? Divide para muitos artistas que estão começando, pequeno produtor, pequeno produtor, aquele que vai transformar a cultura, através da cultura vai transformar a sua vida e vai trazer o resultado para o nosso país. O governo dos pobres, por que não ajuda o pobre da melhor forma possível, com dignidade, que é dando emprego, estimulando a geração de emprego? Porque o governo não dá emprego, mas o governo pode estimular as empresas a gerar empregos para as pessoas. Isso tem que diminuir os impostos e atrair o empreendimento, atrair o investimento pelos empreendedores. E é o governo dos pobres, por que na hora de cortar os gastos do governo, não corta os grandes salários, de quem ganha grandes salários na política? Por que não corta os auxílios, os benefícios gigantescos que tem os grandes servidores públicos? Por que não cria leis para minimizar, para diminuir o gasto com grandes cargos de grande escala? Porque cortar, pensa em cortar a bolsa-família, cortar os mais fracos, os mais pobres. Toda vez que aumenta o imposto, aumenta gerando um resultado, uma dificuldade na vida do consumidor final, que é o mais pobre. Por que dizer, de onde tirou essa ideia, de onde as pessoas tiram essa ideia de que é o governo dos pobres? Não sei que seja o governo da manutenção da pobreza, da manutenção dos pobres, eternamente pobres.